80% de todo mundo que você fala em vendas nunca vai se tornar o seu cliente. Cara, se você também está sofrendo com clientes malas, que não assinam um contrato, esse vídeo é pra você. Cara, meu nome é Thiago, aqui na Growth Machine a gente ajuda empresas a irem para o próximo nível quando o assunto é vendas e crescimento. Novo por aqui? Cara, já se inscreve, deixa sua curtida, no final você vai se esquecer. O que acontece? Esse vídeo é especificamente pra te explicar como é que você melhora o teu processo de qualificação de lead. Uma reclamação que eu escuto com frequência, tanto dos meus alunos de mentoria, quanto de clientes aqui da Growth Machine é Thiago, eu não aguento mais falar com cliente mala que fica me enchendo a paciência e não compra o meu produto ou o meu serviço. Então agora eu quero te pedir uma coisa, se você também não aguenta mais falar com cliente mala, escreve aqui embaixo Thiago, eu não aguento mais falar com cliente mala que toma meu tempo e não compra da minha empresa. Então, cara, o objetivo desse vídeo é acabar com isso definitivamente e eu quero te mostrar um processo simples pra você virar radicalmente esse jogo. Então, primeiro de tudo que você tem que entender é o seguinte, a maior parte das pessoas que chegam pra falar contigo, elas não estão prontas pra comprar. Elas ficaram curiosas, elas viram um anúncio, elas responderam um e-mail teu de prospecção, acharam interessante a tua empresa, o teu nome ou algum cliente que você atendeu no passado e chegaram na tua frente. O que você precisa fazer que é o processo mais importante que diferencia vendedores de alta performance de quem fica no meio do caminho? Que diferencia empresas que têm máquina de vendas de empresas que não conseguem bater meta e, consequentemente, não conseguem crescer? Qualificação. O que você tem que saber? Que nem todo mundo tá pronto, por isso eu preciso o mais rápido possível tomar a decisão se eu tô na frente de alguém que vai me comprar ou de alguém que eu preciso sair da frente. Tão importante quanto você conseguir um sim do cliente é você conseguir um não de alguém que não vai comprar o mais cedo possível. Mas por que, Thiago? Porque pensa no seguinte, cara. Você começa a atender uma oportunidade. Você tá lá falando e tal. Aquela empresa é só curiosa. Ela não tá com um problema, com uma dor latente ou não tem capacidade de investir. Só que ela achou interessante, ela gostou de você. E outra coisa, os latinos, eles têm o hábito de serem, quererem ser queridos, quererem ser carismáticos. Toda vez que você fala não, não quero, não gosto, consequentemente, você acaba criando uma desavença com a pessoa. E aí, a maioria dos clientes, em vez dele falar que sim ou que não, eles ficam dando desculpas, te embromando, te deixando pra depois. Ah, vou falar com o meu sócio. Ah, meu cachorro morreu. Ah, minha sogra. Ah, economia. E sempre adiam aquela decisão. Se você não criar um processo muito claro, onde você filtra quem pode te comprar e quem não pode, você vai perder tempo e, consequentemente, vai abrir mão de vender tudo que você poderia. Bacana, Tiago. Já entendi que é importante eu fazer perguntas, qualificar e tomar a decisão se estou na frente de uma boa oportunidade ou não. Agora, como que eu faço isso? Cara, irado. Que bom que você perguntou. Eu adoro essa pergunta. Três forminhas que você tem que validar. Cara, tem filtros de qualificação, que são perguntas que te mostram se você está falando com a empresa certa ou com a empresa errada. Tem red flags, que foi um atributo criado pela Salesforce. O red flag é o seguinte, das empresas que você fala, não sei se já aconteceu isso contigo, uma vez já aconteceu isso comigo. Eu perdi um tempo enorme, o cara era grande, o cara tinha todas as características para comprar o meu produto, mas no final, por conta de TI lá, o cara acabou não comprando, não contratando o software da minha empresa. E aí, cara, eu gastei seis meses de reunião pra caramba, só que o que aconteceu? Ele era cliente corporativo de uma importante multinacional de tecnologia. O que eu passei a colocar? Esse red flag. Se a empresa é cliente corporativo de uma multinacional de tecnologia, eu não sigo com o meu processo. Se a empresa não tem internet e o teu software é SaaS, não adianta você seguir com o processo. Se a empresa não tem um colaborador específico para tocar a implantação do teu projeto, não adianta você seguir. Red flags são itens de exclusão que você tira rapidamente. E por último, motivações. Cara, qual é a motivação? O que esse cara está buscando? Existe uma dor real? Existe uma dor latente? Eu fui contratado por uma empresa de... por um SaaS, na área de beleza e tal, e fui lá dar uma palestra, motivei os vendedores e no final o gestor da área de vendas veio falar comigo. E aí, marcou uma reunião, fomos falar com o CEO e tal. Cara, quando eu fui conversar com eles, eles estavam muito convictos de que eles estavam executando da maneira correta. E aí, assim, com muita segurança e tal, falei, velho, tipo assim, ó, eu posso até fazer uma proposta pra vocês, mas vocês estão seguros de que estão no caminho certo? Por mais do que eu estou te falando, eu acredito que não vai funcionar da maneira como vocês estão fazendo, vocês estão muito seguros. O que eu acho melhor é vocês seguirem e depois, quando vocês começarem a ter dificuldade, vocês me procurarem. Se o teu cliente não tem uma dor, não tem um problema, não tem algo que tira o sono dele, a não ser que você tenha uma habilidade comercial, sobrenatural, é muito difícil que ele tenha o engajamento necessário pra comprar tua solução. Então, motivação também te ajuda a qualificar. Agora, basicamente, dentro do teu processo de qualificação, você olha sempre três coisas diferentes. Primeiro, a empresa. A empresa com a qual você está falando é semelhante aos teus clientes? Ela tem o tamanho, ela tem o faturamento, ela tem a dor, ela está na região que você atende? Ela tem as características das empresas que você atende? Bacana. Então, qualifiquei primeiro a empresa. Segundo, a pessoa. A pessoa com a qual você está falando, ela tem poder pra tomar decisão? Ela é um decisor dentro da estrutura? Ela tem autonomia pra te contratar? Ou ela é apenas um influenciador, alguém que está fazendo o crivo inicial? Porque se você estiver falando com um influenciador, essa oportunidade não está qualificada. Você não está falando com a pessoa que vai ter a capacidade de tomar decisão. Consequentemente, o teu processo vai ser mais longo e a chance de você vender é muito baixa. Por último, a motivação, como eu já expliquei. Eles têm uma motivação real? É uma prioridade fazer essa mudança? É uma prioridade contratar o teu serviço? Achei os três atributos? Qualificados. Agora, não pode ficar sem abstrato. Você tem que criar um processo com as perguntas a qual você usa pra qualificar a oportunidade. E a melhor maneira de você tomar a decisão de quais são essas perguntas é você olhando pros seus clientes. O que tem em comum os meus clientes? O que tem em comum as empresas que fecham o negócio comigo? O que tem em comum as empresas que não fecham? Analisa isso. Uma vez tabulando a minha base de oportunidades, eu identifiquei que 80% das minhas oportunidades eram analistas de projeto. E esses caras fechavam menos de 1% das vezes. O que a gente fez? Parou de trazer esse cara. Meu SDR fazia a ligação e falava, ah, eu sou analista de projeto. Cara, olha só. A gente precisa falar com o teu gestor, porque a gente sabe que quando é apenas o analista que participa, a gente tem dois sinais. Primeiro, você não tem autonomia pra tomar decisão. Então, se você não trouxer o cara, você só vai perder tempo. E segundo, quando um analista tá fazendo esse processo, mostra que não é prioridade pra aquela empresa fazer essa mudança. Consequentemente, a chance de você contratar a gente é muito pequena. Então, cara, traz o teu chefe. Isso aumentou em mais de 40% a nossa taxa de fechamento. Não que foi pra 40%, mas aumentou em mais de 40%. A gente conseguiu ter um ganho absurdo pelo fato de tirar os leads ruins. Então, o que você precisa fazer? Analisar o teu histórico de vendas e o teu histórico de sucesso. Tentando achar características que as empresas que mais compram de você ou que mais fecham o negócio de você têm em comum e características das empresas que você mais descarta. Tiago, tô com dificuldade. Como é que eu faço isso? Cara, a gente criou um curso gratuito chamado Kanban Prospect. Kanban Prospect foi uma metodologia que nós criamos aqui na Growth Machine com o objetivo de te ajudar a montar o teu processo de prospecção e de qualificação em uma folha. No Kanban, a gente usa conceitos de prototipação, de design think, de pensamento visual com o objetivo de fazer com que você, junto com o seu time, consiga construir um processo de prospecção, estruturação de pesquisa de ligação, estruturação de e-mail, filtro de cadência, fluxo de prospecção e filtro de qualificação de maneira rápida e eficiente. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreve. Vai lá. Faz o curso. Tô te esperando na primeira aula onde você vai ver inteiro como você resolve tudo isso que eu te contei ao longo desse vídeo e um pouco mais do que isso, mas a parte de baixo, que é onde você monta as tuas perguntas de qualificação. Então, tô te esperando na primeira aula e vem comigo!